E aí brother, beleza? Imagina a sua situação aqui Um monstro vem do espaço Invocado por Jovens aí que queriam Invocar Cthulhu Pra sei lá o que que elas planejavam Fazer com esse monstro Bom, mas durante a perseguição Esse monstro se esconde Na faculdade delas E ele, escondido no armário Planeja sequestrar Todas as moças daquela escola Pra fazer os seus rituais Estranhos Bota estranho nisso Bom, bora jogar um pouquinho Hoje Lovecraft Locker Tentacolist É um joguinho bem Meia boca, mas que garante Umas risadas ainda sem noção Que o jogo é, o jogo é muito sem noção Vamos pular, vamos pular Aqui já estão na escola Na faculdade Já estão até desistindo Quero ir pra casa Tô cansado Vamos pra casa, vai Enquanto isso Você só vê lá os tentáculos Indo lá no armário E assim Começa A aventura Primeiro dia Ó A gente pode ficar navegando aqui Mensagem aqui Ensinando a jogar Não vai usar isso Se a gente apertar espaço Abre Aqui ó Esse aqui não tem nada É Será que tem? Será? Acho que o nosso é só Ah, isso O nosso é só onde tem Essas gosminhas estranhas Aqui saindo aqui Do armário Daí quando a gente abre É que a gente pega as meninas Ó, essa aqui tá triste Vamos deixar ela feliz Só amor saindo Coraçõezinhos de felicidade O que será que esse Alien Está fazendo Ali embaixo a gente lê Ali ó Ele diz as falas Você é minha Agora Agradecerá ao Senhor Cthulhu Agora você é minha Agradecerá ao Senhor Cthulhu Não tem nada demais Assim não É bem bobinho Mas assim A gente tem que ir pegando As menininhas aqui E daí conforme elas escapam Se algumas escapam Ou vem a gente pegando Outras meninas Daí elas correm Para avisar Para a diretoria Daí eles reportam A gente vai aumentando Aquele placarzinho Aqui do lado E se encher Um negocinho ali Para chegar 50 de denúncias Ali Que das meninas Que vão reclamar Da gente Lá para os diretores Daí a gente Nosso monstro é capturado Tá Mas é Bem difícil isso acontecer Se a gente Apertar espaço Aqui A gente pode ver O que está acontecendo Com as meninas Dentro aqui Do armário Tá Mas é claro Que a gente não vai ver Isso aqui Nesse vídeo Tá bom Se vocês quiserem Esse jogo É gratuito Você pode ir lá Pegar No Itchaiô Tem vários joguinhos Dessa mesma vibe Aqui Esse joguinho Aqui é outro Bom Então é isso aqui Esse aqui foi só Nosso joguinho Conhecendo aqui Espero que você tenha curtido Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau